Boa Força Bora Boa Leva o papai Boa Boa Não Quer vir junto? Calma aí Papai Papai Gente, agora a gente foi no container pegar os presentinhos Olha que lindo que a vovó deu A vovó seréu Gente, essas frutinhas elas cortam Bora cortar a frutinha Ó, gente, as frutinhas pra cortar Eita, nini Já aprendi a cortar coisinha, mama Muito legal Vou abrir aqui pra vocês verem Elas vêm assim, mas quando abrem Pera aí Corta com a faca Corta, mãe Olha lá, mãe, cortando, mãinha Vocês estão perdendo Vai, corta, mamãe Corte aqui É Esse neném é cozinheiro Esse neném é cozinheiro É isso aqui Gente, chegou presente pra mim também, ó Olha que linda Ó Ó Ai, gente, eu achei bonita, ó Ó E roupa de Pepe Bora ver as roupinhas que o Pepe ganhou Ó, Pepe Que você ganhou Pepe É É do neném Uau 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 Magali Mônica E veio com chapéu, mãe Olha que lindo Acho que é da grande Ah, é a lâmpada do teto Ó Olha, mãe Que linda Magali Mônica Ó Gostou? Ori, Ori Ori, Ori Tem mais presente de Pepe Aqui Meu Deus, mãe Olha isso, mãe Ai, que lindo Ai, gente Olha isso Olha, mamãe Que lindo Com aquele tênis branco Você vai ficar incrível Olha Gente, vocês acham que isso aqui dá na fietra, velho? Olha o tamanho desse sutiã Olha aqui, ó Pra você parar de ficar andando nua dentro de casa, viu? Ó, gente Gente do céu Fieta ganhou a Vandinha Meu Deus Eu não sabia que existia a boneca da Vandinha Olha Ah Poxa, gente Esse bebê não é aquele que é verdadeiro? Quem que mandou a caixinha? Vamos olhar quem mandou Gente Vamos abrir Peraí Pepe Você ganhou Vandinha, Pepe Ori Ai, que linda, mamãe Ai, gente Que linda Você gostou? Tira Olha lá, gente A Vandinha vem sentada E tem a mãozinha também Pega a mãozinha Olha a mãozinha Olha a mão Pega a mão Aí, Pepe Menina, você tá julgando a Vandinha Tem tudo Sapato Tem tudo que você gosta Sapato Você sabe que você tem uma peruca dessa, né? Ó Gostou, mãe? Dá um beijo, né? Amiguinha Ai Eu vou bater o mochê Olá, gente Gente, olha essa BMW Ontem a gente postou o vídeo Só que tava sem o parabrisa Porque Pietra não queria deixar o parabrisa no lugar A gente teve que tirar pra ela não rebentar Mas ele vem com esse parabrisa, ó Olha que legal, gente Que lindo Olha os detalhes Ó Muito linda, né? Eba Olha, gente Quarto da Pietra vai mudar, hein? E aqui tá chegando as caixas aos poucos, ó Mas já tem bastante coisa, né? Ó Ó